Aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível Deus é vestidinho preto, indefectível Ele testa o jeito dela, mas pensando bem Ela fecha com meus sonhos como ninguém ouve Conheço a ti mesmo e eu me conheço bem Com qualquer vulga que vem às vezes Esqueço e fingo e não fingo ao ignorar Eu sei que ela me domina no primeiro olhar Porque ela derrama um banquete, um paracete Um anjo de vestido, um alibido Ela é tão, tão, tão listosa que talvez seja mentira Quem me dera que minha cara fosse de sucumbir Conheço a ti mesmo e eu me conheço bem Sou qualquer vulga que vem às vezes Esqueço e fingo e não fingo ao ignorar Eu sei que ela me domina no primeiro olhar Conta nacional Conta nacional Conta nacional Sejam bem-vindos Agora vou dizer uma coisa pra vocês Quem fica paradinho com essa música? Não tem como Não tem como Essa música foi feita pra isso, pra dançar bastante E a ideia de vocês é justamente essa Fazer o povo levantar assim, né? É, a gente foca bastante o show, o público Pra galera ficar sempre pra cima Então a gente sempre faz versões pra cima Nossas músicas autorais também são todas pra cima Pra emagrecer um pouquinho, né? Mas aí vai chamar grupo do Bola de que jeito? Do Ergola? Bola e meia vai ser Você é Bola e meia Meia bola Não, e olha, eu acho que o mais gostoso É quando a gente vê que Vocês se divertem aqui E o pessoal de casa E a gente vê pela nossa plateia aqui Técnica Também todo mundo se divertindo E a música tem esse poder, né? Ainda mais um grande sucesso como essa Que a gente gosta de fazer Releituras brasileiras Que foram um sucesso Que nem o Skunk Então não tem como ficar parado A música a gente bota pra cima Um hino da música brasileira Então tá tudo certo Mas no Superstar Eu vou te falar uma coisa Tudo bem, o grupo Malta ganhou Mas a gente torceu muito por vocês Sabe por quê? Por isso, porque vocês não conseguiam fazer Ninguém ficar sentadinho Nem os jurados Todo mundo vai no samba O cara podia É, o cara podia não dançar Mas ele tava pelo menos com o ombrinho Trabalhando Algo tava fazendo Essa ideia O pessoal gostou muito Foi Todo mundo ficou muito triste Quando a gente saiu Mas faz parte A banda Malta Grandes amigos nossos Até encontramos eles São muito bons Todo mundo que pôde entrar no programa Com certeza era muito bom Eu fiquei muito feliz Só de ser selecionado Pra estar lá Então foi uma honra Mas sabe o que parecia Pra gente que assistia A gente assistia e falava assim Ah, eles estão indo descompromissados Então parece que vocês se divertiam ali Ah, logo Girava uma tensão, obviamente Mas ao mesmo tempo Muita diversão Então acho que por isso Que a gente sentia mais a vontade Vocês mais tranquilos Nervoso a gente sempre vai ficar Mas não tem como É uma coisa que a gente gosta de fazer Então vamos deixar fluir Deixar a vida levar Que isso sai melhor É verdade Bom, vocês vão cantar mais Vem com o grupo do Bola Sente a vibe Charlie Brown Você deixou ela de lado Pra falar coisa Não soube as suas coisas chatas Ela deu brecha, me aproxima E o tempo fortalece é da sua falha Ela estava ali sozinha Querendo atenção E alguém pra conversar Você deixou ela de lado Pra pagar pela mancada Pode acreditar Ah, eu vou fazer De um jeito que ela não vai esquecer Se for, já era Eu vou fazer De um jeito que ela não vai esquecer Ô, otário, eu vou te avisar Tu tem intelecto de mosca viva Você falou pra ela Que eu sou louco e canto mal Que eu não peço que eu sou marginal Que eu não tenho educação Que eu só falo palavrão Que passei a light Eu não tenho vocação Sei que isso tudo é verdade Mas eu quero que se exploda Essa droga de sociedade Logo mais que eu sou limpinho Não sou como você, filho Playboyzinho Eu vou fazer De um jeito que ela não vai esquecer Se for, já era Eu vou fazer De um jeito que ela não vai esquecer Mexeu com a família Agora se vira Segura a sequência Essa é a minha quadrilha Charlie Brown GDB Ora lá Se não quiser ficar só Cuide dela bem melhor Ou vai ficar só o pó Ou vai ficar só o pó Eu te se pego na boneca Pedal na vidraça Tudo que eu tenho é conquistar a raça Eu não sou simpático a ninguém Hoje eu vou de limousine Mas eu já andei de trem Obrigada mais uma vez Valeu, obrigado Muito sucesso pra vocês Que 2015 traga felicidade, paz E muitas realizações pra vocês Pra todos nós Se Deus quiser Amém 2015 vai ser diferente pra todo mundo É verdade Beijo pra vocês Beijão Olha, site www.grupodobola.com.br E lá você vai ter todas as informações dos shows Do CD Deixa eu mostrar o CD de novo Grupodobola.com.br Pronto, aproveite que vai ser Até pra você curtir hoje à noite Na virada do ano Olha que delícia Começa o ano de 2015 com o pé direito